pensamentos aos céus. Vamos orar para que Deus nos use, Deus fale através da sua palavra, desde o momento em que fizermos a leitura da mesma e que ele nos conduza ao ensinamento que tem proposto para os nossos corações hoje. É com muito temor e tremor que eu quero hoje me dirigir a vocês para tratar sobre um assunto que eu creio ser urgente e pertinente, em tratar nos nossos dias. O tema da nossa mensagem hoje é um pedido, é um clamor a Deus e o tema é aviva-nos ó Senhor, aviva-nos. Pai em nome de Jesus eu quero agora rogar a tua graça sobre a minha vida. Que o Senhor me capacite, que o teu Santo Espírito me instrua e que haja ó Deus liberdade para que a tua palavra seja pregada e que haja guarida, receptividade nos corações para receber essa palavra com vinda de ti. Capacita-me, ajuda-me, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Aviva-nos ó Senhor. Evangelho de Mateus capítulo de número 5, leremos dos versículos 13 a 16. Evangelho de Mateus 5, leremos de 13 a 16. Palavras do Senhor Jesus, no seu mais longo discurso, o sermão do monte. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 5, de 13 a 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Amém, irmãos? Amém. Um acontecimento chamou a minha atenção nos últimos dias. Não sei quantos de vocês acompanharam o caso de tio Paulo e Érica. Lembram desse caso? Quem era o tio Paulo? Tio Paulo, um idoso que estava muito enfermo, era beneficiário do Loas e vivia no andar superior da casa de alguns dos seus parentes. Isso incluía a Érica, uma de suas sobrinhas. Eis que Paulo, com dificuldades respiratórias e com a saúde muito debilitada, resolve fazer um empréstimo de 17 mil reais, com vistas a fazer uma reforma na garagem, no andar inferior, onde ele pudesse então ali ficar, porque a saúde debilitada o impedia de subir e descer várias vezes ao dia. Só que o tio Paulo, a saúde dele se agrava e ele acaba sendo hospitalizado. Não deu tempo de fazer o saque do seu empréstimo de 17 mil reais. Depois que recebe a auto-hospitalar, a Érica, a sua sobrinha, resolve ir até a agência bancária conduzindo o seu tio que estava com a saúde bem debilitada. Era necessária a sua assinatura para que o empréstimo fosse liberado. Chegando lá no shopping, desce do carro de aplicativo, o motorista ajuda a colocar o tio numa cadeira de rodas e ela sai por ali empurrando aquela cadeira de rodas, conduzindo o seu tio, o tio Paulo. Ao adentrar na agência bancária, fila vários para serem atendidos e o Paulo estava ali, naquela cadeira de rodas, com a sua cabeça inclinada, inerte, sem nenhum tipo de reação. Mas chega a vez de serem atendidos. A Érica empurra a cadeira, vai até a atendente, a atendente olha para aquele idoso e diz, ele não está bem, ele está pálido. Não, não, ele é assim mesmo, ele é assim mesmo. Tio, assina aqui, ela pega a mão do tio, coloca na caneta, a mão escorrega, ela tenta mais uma vez e diz, tio, assina logo, está precisando da sua assinatura para a gente ser liberado, tio. E as atendentes, ele não está bem, ele está pálido, ele está sem cor. Não, ele é assim mesmo, ele está bem. Concluindo, o Samu é chamado. E o Samu, então, ao examinar aquele tio Paulo, constata que ele estava morto. Érica está presa e ela foi indiciada por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. O que que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Esse fato me chamou a atenção porque hoje em dia, irmãos, existem muitas igrejas e quando eu digo igreja, eu me refiro a você e a mim. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus, amém ou não? Existem muitas igrejas, existem muitos crentes que estão como tio Paulo. estão sendo empurrados, conduzidos, estão inertes, sem vida, sem reação. Mas as éricas dessa vida, e eu coloco na posição do inimigo, está querendo dizer para você, não, você está bem sim, fica tranquilo. Toca a sua vida desse jeito e você está sendo empurrado, você está morto, você está sem vida, você está sem reação, você é um tio Paulo espiritual, mas estão insistindo para dizer que você está bem e que você deve continuar assim. Ai, irmãos, quantos crentes sem vida? Quantos crentes precisando ser empurrados? Quantos crentes que não reconhecem que precisam de ajuda? Mas insistem em querer dizer, está tudo bem. Estão pálidos, sem cor. Irmãos, nós temos vivido tempos difíceis, onde nós contemplamos cada vez mais uma sociedade corrupta, e diante desse panorama de iniquidade, nós somos desafiados nestes dias a vivermos e sermos igreja. Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, e eu falo aqui, a convertidos ou não? Tem salvo e lavado pelo sangue do cordeiro aqui ou não? Ou estão mortos? Tem gente que foi reavivada aqui ou não? Quando um dia nós nos arrependemos de nossos pecados, e cremos na mensagem do Evangelho, recebemos inúmeras promessas da parte de Deus. Nós fomos lavados, os nossos pecados foram perdoados. Nós nos tornamos filhos de Deus, a saber, ao que crê e recebe, se torna filho de Deus. Que filiação tremenda, podemos ser chamados de filhos de Deus. Pedro nos diz que somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido de Deus, para que anuncie as suas virtudes. Ai irmãos, são tantas promessas, a promessa de segurança eterna, a promessa de saber que na verdade, na verdade te digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tenha a vida eterna, jamais entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. Somos salvos e seguros, pelo sangue de Jesus. Paulo quando escreve aos romanos diz, quem nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus o nosso Senhor? Será altura, a profundidade, a largura? Será a morte, serão os anjos? Amados, alguma criatura pode nos separar de Deus? Por isso em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Ah amados, é tão bom saber que temos promessas, mas juntamente com essas promessas, quando você se converteu ao Senhor Jesus, e mais uma vez eu pergunto, tem convertido aqui ou não? Você não recebeu só promessas, você recebeu obrigações, responsabilidades. Nós temos que salgar irmãos, nós temos que brilhar, porque sal que não salga, para nada mais presta, senão para ser lançado na terra, e pisado pelos homens. Não se esconde uma luz, debaixo do alqueire, mas coloca-se a luz no velador, para que possa iluminar, e para que todos a vejam. Você está salgando? Você está brilhando? Você está cumprindo com o seu papel? Cada vez mais temos visto sal que não salga, luz que não brilha, uma igreja inerte, impotente. E mais uma vez eu digo, igreja somos nós, igrejas mundanizadas, igrejas inseridas no contexto do mundo, se deliciando, sendo o tio Paulo empurrado para lá, e para cá, sem vida, sem brilho, sem salgar. Hoje mais do que nunca, amados irmãos, precisamos de um avivamento, precisamos nos levantar da cadeira de roda, precisamos ramar ao Senhor, rogar e dizer, aviva-nos, ó Senhor, torna-nos dar vida. Hoje eu quero falar sobre a necessidade, da igreja de Cristo viver, e viver um genuíno avivamento. E o que é avivamento, se não uma igreja reconhecer que está morta, e desejar voltar a viver com intensidade. Tem muitos que dizem, o Brasil está passando por um avivamento. e declaram que o Brasil está passando por um avivamento, baseado no número crescente de cristãos. Olha, se a gente pegar as estatísticas do IBGE, lá atrás em 2010, e pegarmos agora as estatísticas do IBGE em 2020, crescemos no número de cristãos. e pautados em um número, em um número nominal de cristãos, tem dito, o Brasil está passando por um avivamento, a exposição do Evangelho tem sido constante através das redes sociais, a gente celebra, vocês viram, David e Leonardo estão no Netflix, se celebra, The Chosen, e se acha que porque o nome de Jesus está sendo exposto, nós estamos vivendo um avivamento. O pastor Renato Vargens, que é pastor da igreja cristã da Aliança, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, escreveu um artigo, e eu lendo o artigo, eu destaquei algumas coisas para passar para vocês. O pastor Renato expõe uma lista de motivos, que o leva a crer, que o Brasil não vive um momento de crescimento do povo evangélico, movido por características de avivamento. Pode até estar crescendo o número nominal de cristãos, mas não por um avivamento. E aí ele diz que isso na realidade é um suposto crescimento, na realidade é um inchaço. Porque ele faz algumas perguntas, e eu quero fazer essas perguntas a vocês. Que avivamento é esse em que os crentes são desonestos? Que avivamento é esse? Onde os negócios dos supostos crentes estão sendo feitos debaixo da desonestidade? Que avivamento é esse em que pastores celebram publicamente os seus adultérios? A cada semana a gente se vê surpreendido por um pastor sendo apanhado em abuso sexual de suas ovelhas. Que avivamento é esse? Que avivamento é esse em que o homem está no centro do culto e não Deus? Que avivamento é esse? Que avivamento é esse que nos faz refletir como a igreja de Laodiceia, onde Jesus Cristo está batendo a porta e dizendo, será que vocês deixam eu entrar? Porque Jesus foi tirado do centro da igreja e hoje o centro da igreja é o homem. As mensagens são voltadas para encher o ego dos seres humanos. Que avivamento é esse em que o pecado está sendo relativizado e sendo aceitado como normal? Que avivamento é esse onde os divórcios aumentam? Onde os crentes desistem da vida conjugal e da vida em família? Que avivamento é esse onde a gente vê pessoas passando pelo terceiro, quarto, quinto relacionamento conjugal? Que avivamento é esse? Que avivamento é esse desprovido de choro, de arrependimento e de oração? Ai irmãos, as igrejas podem estar inchando, mas não por um avivamento. Não por avivamento. O que vemos hoje, conclui o pastor Renato Vargens, não é avivamento, mas um falso evangelho sendo pregado por falsos pastores, em falsas igrejas, anunciando um falso avivamento em nome de um falso Deus. A necessidade de um avivamento nasce pela consciência de nossa miséria espiritual. O avivamento é crucial para a saúde espiritual de uma comunidade cristã, leia-se de uma igreja. E para a expansão do reino de Deus na face da terra. Porque o avivamento revitaliza a fé dos crentes, promove unidade dentro da igreja, Atrai pessoas a salvação pelo testemunho transformador de crentes realmente avivados. O avivamento traz vida a uma igreja morta. E o avivamento traz da vida dessa igreja que estava morta, um impacto à sociedade. Diante da importância do avivamento, a igreja precisa clamar por um avivamento. Eu estou hoje aqui para me unir a vocês em um clamor. Aviva-nos, Senhor. Torna a nos dar vida. Ó Senhor, nos faça nos levantar do nosso marasmo. Nos levante, Senhor, da nossa inatividade. Nos levante da nossa pecaminosidade. Aviva-nos, ó Senhor. Há um clamor feito pelo profeta Abacuque. Abra comigo lá em Abacuque, 3, versículos 1 e 2. Abacuque 3, 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sobre Sijonote. Ouvir, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvir, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvir, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faz-a conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus está irado. Deus está irado. Deus está irado ao olhar a sua igreja inerte. Deus está irado ao ver os seus filhos impotentes. Deus está irado ao ver luz que não brilha e sal que não salga. Irmãos, diante da importância do avivamento e da necessidade mais do que urgente de um avivamento, eu vou trazer três reflexões para vocês. A primeira reflexão é a seguinte. Quais as marcas que apontam para a necessidade de um avivamento? Por que é que hoje eu, com temor e tremor, me coloco diante de Deus e diante dessa congregação para dizer, precisamos experimentar um avivamento. Irmãos, precisamos clamar ao Senhor. Aviva a tua obra, ó Deus. Aviva-nos, ó Deus. Por quê? Quais são as marcas que apontam para a necessidade de um avivamento? Primeiro, declínio espiritual. O declínio espiritual é visível na redução, na participação em atividades espirituais. Leia-se, oração. Quantos de vocês têm valorizado a oração? Quantos de vocês têm dado um lugar especial à oração? A necessidade de um avivamento é urgente quando o povo de Deus se afasta e declina espiritualmente, porque reduz a sua participação nas atividades que são espirituais. E uma delas é a oração. E mais uma vez eu repito, chegamos ao Salmo 31. E talvez tenha 31 as quartas-feiras que você não tenha dedicado sequer a estar aqui um dia para a oração. O declínio espiritual também é visto no declínio na leitura da Bíblia. Hoje é fácil. Tem gente que se satisfaz em assistir um riozinho. E eu gosto de fazer rio, vocês sabem. Porque eu falo, quem sabe eu posso em um minuto e meio alimentar alguns desses, que não se dedicam a abrir a palavra, a gastar tempo com a palavra, a ler essa palavra, a orar. Deus fala comigo por essa palavra. Tem gente que se satisfaz. Ah, ouvi uma meditação de cá, ouvi uma meditação de lá e leva a sua vida. Simplesmente sem profundidade na palavra de Deus. Não tem mais a palavra como sendo seu alimento, seu guia e a sua luz. Se eu fosse perguntar aqui, não me responda. Quantos de vocês gastaram nessa semana pelo menos cinco minutos lendo essa palavra? Eu não estou falando lendo devocionais, não estou falando ouvindo vídeos, ouvindo rios. Quantos de vocês gastaram tempo, sentaram, oraram Deus fala e examinaram essa palavra? A necessidade do avivamento, a marca que aponta para a necessidade de um avivamento, é o declínio espiritual, que vem simplesmente pela redução da participação em atividades espirituais, como a oração e como o estudo da palavra. Que valor você tem dado a uma escola bíblica dominical? E daí vem a consequência do declínio, não somente na participação em atividades espirituais, como a oração, como o estudo da palavra, mas o declínio no serviço comunitário, na participação comunitária, na participação dos cultos. Já não se sente mais prazer em estar em comunhão. Tem muitos que passam a congregar, a deixar o congregar, perdão, valorizando mais encontros sociais e o lazer. Estão sempre prontos para o lazer e para os encontros sociais. Encontram tempo para tudo. Mas deixam o congregar. Que outra marca se aponta para a necessidade de um avivamento? Não somente o declínio espiritual, mas a acomodação à cultura. Nós estamos vivendo uma igreja que se acomoda à cultura. Há uma secularização e um relativismo moral. E a igreja está sendo contaminada pela pauta progressista. E o mundanismo passa a reger a igreja. Hoje você vê dentro do seio das igrejas, os jovens aí adotando, apoiando e desejando, simplesmente um relacionamento livre. Você vê os jovens hoje afetados pela secularização e pela degradação da sociedade. Desejosos de ficar, ficar e ficar. Há uma desvalorização através da secularização da família. Poucos jovens hoje sonham em casar, em constituir família, em ter filhos. As igrejas passam a ter a visão inclusiva. Ah, a gente precisa ser inclusivo. A gente precisa atentar para essas pautas, pastor. Tem igreja que não celebra mais dia das mães nem dos pais, por causa da pauta inclusiva. A gente não pode falar de pai e de mãe, porque hoje tem família que tem dois pais, tem família que tem duas mães. A gente acaba sendo afetado pela cultura. Essa semana, eu não sei se vocês viram a polêmica, uma das igrejas batistas famosas lá de Minas Gerais, em que cede o templo, o local de cultos, para a realização de encontro e para a celebração ali de seminário de coach. E eles encerram aquela celebração em plena igreja cantando o Jota Quest. E a gente acaba se abraçando a cultura. Daqui a pouco tem igreja celebrando quermesse, celebrando festa junina, celebrando festa de Halloween. Daqui a pouco a gente está fazendo bingo dentro da igreja, para a arrecadação de fundos, para a construção do templo. São igrejas se acomodando a cultura. Aquilo que não era dúvida no passado, passa a ser defesa nos dias de hoje. É o bebê socialmente. É até dar uma tragadinha socialmente. É isso que a gente tem acompanhado. São os pais que não dão exemplos dentro de casa. E vem a sua família entrando em degradação, por causa da acomodação à cultura. E aí vem o esfriamento do amor e do zelo em servir e testificar de Deus. O apelo que Paulo fez a Timóteo na segunda carta, escrita a Timóteo, no capítulo 1, nos versículos 5, 7 e 8, é o seguinte apelo. Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 8, portanto não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Irmãos, a grande prova de que precisamos de um avivamento, é o pequeno resultado que a gente tem acompanhado de almas salvas em nossas igrejas, mas salvas através do impacto de serem trazidas ao conhecimento da verdade, pelo testemunho dos crentes. Por isso que a quarta característica, a quarta marca, que nos deixa claro de que precisamos de um avivamento, são crentes carregando pecados, não confessados e com indiferença espiritual. Isaías 59, nos versículos 1 e 2, Isaías diz, Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravar do seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Os crentes hoje precisam de um acerto de contas com Deus. Tem crente aqui hoje, que está precisando confessar os seus pecados a Deus. Pecados esses que estão impedindo você de ter as bênçãos de Deus em suas vidas, e consequentemente a bênção de Deus dentro das nossas igrejas. A pior coisa que pode acontecer na vida do crente, é quando ele está na condição de tio Paulo, inerte, numa cadeira de rodas, sendo empurrado, mas insiste em dizer que está tudo bem. É o quadro da igreja de Laodicea. Abre lá em Apocalipse comigo. Apocalipse 3, vamos ler de 15 a 19. Apocalipse 3, de 15 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Conheço as tuas obras. Quem é que está dizendo isso? Jesus. Conheço as tuas obras. Que nem és frio nem quente. Quem dera forás frio ou quente. Assim porque és morno. E não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Porque vocês estão dizendo, sabe o quê? Olha aqui no versículo 17. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Está tudo indo bem na minha vida. Eu estou enriquecido, rico sou, de nada tenho falta. És um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te. Que de mim, compres ouro provado no fogo. Para que te enriqueças e roupas brancas. Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com um colírio para que vejas. Porque eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pôs zeloso e arrepende-te. Os irmãos têm dúvidas de que nós precisamos de um avivamento. Mais do que nunca precisamos de um avivamento. E não reconhecer a frieza e o pecado e se achar autossuficiente. É uma atitude que enoja a Deus. E noja. E ele deixa esse claro aqui para nós. Deixa isso claro ao dizer. Eu te vomito da minha boca. A tua situação de continuar. Não atentando para essas marcas. Que indicam a necessidade de um avivamento. E quais são? O declínio espiritual. O que mais são? A acomodação à cultura. Qual marca mais? O esfriamento do amor e do zelo em servir e testificar de Deus. E por último eu disse. Crentes carregando pecados não confessados e mantendo a sua indiferença espiritual. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Diante dessas marcas e cientes da necessidade de um avivamento. A minha segunda reflexão é a seguinte. Devemos buscar o avivamento. Amém ou não? Mas sabendo primeiramente o que não é avivamento. Eu gostei muito do artigo escrito pelo pastor Josivaldo de França Pereira. O pastor Josivaldo fez uma reflexão em cima do livro escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. O título do livro escrito pelo reverendo Hernandes é Avivamento Urgente. E o pastor Josivaldo faz uma síntese. E eu quero transmitir para vocês essa síntese em quatro pontos. Devemos buscar o avivamento. Amém. Mas sabendo o que não é avivamento. E primeiro, o que não é avivamento? Avivamento não é um programa agendado pela igreja. Não adianta eu colocar uma faixa ali fora e dizer, venham sexta-feira. Será sexta-feira do avivamento. Avivamento não se marca na agenda da igreja. Avivamento não é algo que eu imponho a Deus. Avivamento é algo que vem de Deus para nós. Avivamento não é a ação da igreja, mas é a ação de Deus através do Espírito Santo. A igreja não promove. A igreja não faz avivamento. A igreja não agenda e a igreja não programa avivamento. Eu gosto muito dessa frase. A igreja não produz o vento do Espírito. Mas o que a igreja pode fazer é içar as velas. Para que o vento do Espírito possa soprar nessas velas. E como igreja nós possamos caminhar segundo o sopro do Espírito Santo de Deus. Agora a gente não marca isso. O avivamento jamais virá se a igreja não preparar o caminho do Senhor. O avivamento jamais acontecerá se a igreja primeiramente não se humilhar. Enquanto você como igreja não se humilhar. O Senhor não fará a obra na sua vida. Então o avivamento não é um programa agendado pela igreja. Mas em segundo lugar, o avivamento não é mudança doutrinária por conta de experiências pessoais. Ah, pastor, a gente precisa mudar uma coisinha na igreja, sabe? Eu tive uma experiência sobrenatural no alto do monte. Gravetos se acenderam. O fogo veio. O sopro veio. Pastor, eu tenho uma experiência. Eu gostaria de movê-los e conduzi-los nessa experiência. Parte dos irmãos aqui, isso no passado. Quando a gente quer mudar a doutrina por conta de experiências pessoais. Não há vida piedosa sem doutrina. Vida cristã sem doutrina gera misticismo. Há vivamento sem doutrina. É fogo de palha. É movimento emocionalista, personalista, antropocentrista. E cheio de manifestações e aberrações. Aí é rodopio para cá. É o reteté para lá e para cá. Emocionalismo puro. Eu quero cair, pastor. Me assopra. Me deixa comer alho antes? Eu assopro. Eu tenho certeza que você vai cair. Dá para balançar o paletó. É culto do riso. É a aberração de gente sair urinando pelas praças públicas. Dizendo que da mesma forma que o cachorro urina para marcar o seu território. Nós precisamos marcar o nosso território. Eu estou dizendo de experiências que são trazidas e as doutrinas são pervertidas. São deixadas de lado para se abraçar as experiências. O avivamento precisa estar norteado pelas escrituras. E não por sonhos. Não por visões. Precisa estar dentro das balizas da Bíblia. E não dentro dos muros das revelações subjetivistas. Muitas vezes feitas na carne. Como tem gente que ama ser revelado. A que eu cite o teu nome, o teu RG, o teu CPF. A diga onde você nasceu. E qual é a sua rede de amigos. Ai eu fui revelado. Oh meu Deus fala. Que eu ouço. E hoje a gente vê pessoas em busca dessas experiências místicas. Eu não devo moldar a Bíblia. As minhas experiências. Mas eu devo sim. É moldar e encaixar as minhas experiências. Dentro da palavra de Deus. Se a palavra não diz. Chuta. Chuta. Eu não vou perverter a palavra para encaixar a minha experiência. Mas eu vou deixar a minha experiência de lado. Se essa não se encaixa na palavra de Deus. Avivamento portanto vimos que não é um programa agendado pela igreja. Adianta a gente fazer aí uma faixa e botar lá na frente. Cris prepara uma faixa aí. Domingo que vem é domingo do avivamento. Porque vai cair o espelho do santo. Eu posso mandar na agenda de Deus? Quem é o homem? Para querer dizer o que Deus tem que fazer. Mas avivamento também não é mudança doutrinária por conta de experiências pessoais. Quando alguém se aproxima de mim dizendo. Pastor, eu tive um sonho. Eu já tremo. Porque o teu sonho pode ser resultado de uma feijoada que você comeu fora de hora. É. Sabia? Foi dormir com uma barriga meio cheia. Aí daqui a pouco tem um pesadelo e fala. Pastor, sonhei com um cachorro. E o cachorro estava entrando na igreja. Pastor, o que significa isso? Nada. Significa que você sonhou com um cachorro. E o cachorro entrou na igreja. Tem gente que quer encontrar significado. Sonhei com isso, com aquilo. Cosseira na mão. Ai, que coceira na mão é dinheiro. Oh, meu Deus do céu. Se fosse. Senhor, me manda mais coceira. É gente que quer ser levado por experiências subjetivas. E não pela palavra de Deus. Avivamento também não é, irmão. Sabe o quê? Mudança litúrgica. Muitos crentes confundem avivamento com uma forma de culto. Com uma liturgia animada. Com uma coreografia. Com uma iluminação que precisa baixar até a penumbra. Com um fundo musical para trabalhar um pouco com essa questão de neuropsicologia. Vou botar o irmão Daniel aqui tocando um fundo musical. Para influenciar as pessoas enquanto eu estou pregando. Ah, pastor, tem fórmulas que não falham, pastor. É por isso aí que a gente tem que ir. Vamos mudar um pouco a nossa liturgia. Ah, irmãos, avivamento não vem por mudança de liturgia. Louvor não é encenação. Louvor não é ritualismo. Louvor não é emocionalismo. Não tem fórmula pré-estabelecida, como bater palmas, dizer aleluia, levantar a mão, fechar os olhos. Não adianta, não tem formulazinha. Não tem ritualismo. Louvor que apenas levanta as mãos para o alto, mas não as estende para o necessitado. Não tem valia alguma para Deus. A Bíblia ordena nós levantarmos as nossas mãos santas ao Senhor, num gesto de rendição e entrega. Amém ou não? Quando eu levanto as minhas mãos, é para dizer, Senhor, minhas mãos estão limpas. Eu me rendo ao Senhor. Eu me entrego ao Senhor. 1ª de Paulo Timóteo 2.8 Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Louvor, irmãos, que não produz mudança de vida, quebrantamento, obediência, e não leva as pessoas a confiarem em Deus, não é louvor, é barulho aos ouvidos de Deus. O louvor tem que nos levar à contrição e ao reconhecimento também de quem somos diante de Deus. Ah, não adianta, não tem música especial para isso, para aquilo, a música especial para trazer o avivamento, a batida especial, o ritmo tal, não, não tem a penumbra, não tem a escurecer um pouco, não tem a escurecer. Eu sei que existem aí, todas as situações, dizem, ah, fica melhor para filmagem, fica melhor para aquilo, mas a gente sabe que hoje em dia, o que as pessoas estão querendo é criar um ambiente emocionalista, onde os sentimentos se aflorem, as mãos se levantam, mas depois se abaixam e saem, e vão para as suas práticas pecaminosas. Porque nada desses ritualismos tem trazido transformação interna. Por isso que o avivamento também não é uma ênfase carismática unilateral. Tem muitas pessoas hoje que estão limitando o avivamento a milagres, àquela igreja avivada. Nós estamos vivendo um avivamento porque estamos vivendo e vivenciando milagres, curas, exorcismos, mas tudo isso sem observar a completude da palavra de Deus. Deus pode e faz maravilhas, eu creio que Deus ainda hoje cura e faz milagres extraordinários. Você pode dizer amém ou não? Você crê nisso ou não? Eu creio que Cristo continua sendo o mesmo, nada limita o poder de Deus. Mas eu quero que você saiba que Deus faz quando Ele quer. Ele é soberano, ninguém detém a sua mão, agindo Deus ninguém impede, mas ninguém nesse mundo pode ser conselheiro de Deus e ninguém nesse mundo manda na agenda de Deus. Por isso escreve isso, Ele faz tudo quando Ele quer, como Ele quer, onde Ele quer, o quanto Ele quer e com quem Ele quer. Porque Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade e não segundo a nossa. Ele não obedece a agenda de homens, Ele não se deixa pressionar por homens, mas Deus é livre. É triste hoje ver as igrejas correndo mais atrás de sinais do que atrás de santidade. É triste ver hoje pessoas se empolgando mais com milagres do que com uma vida cheia do Espírito Santo. É triste hoje ver pessoas que anseiam mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. Ah, irmãos, devemos buscar o avivamento, mas sabendo que não é avivamento. E vimos que avivamento não é um programa agendado pela igreja. Avivamento não é mudar doutrina por conta de experiências pessoais. Avivamento não é mudança litúrgica, para criar um clima, para que o avivamento aconteça. E avivamento não é ênfase carismática, simplesmente a busca por sinais e milagres. Portanto, eu concluo dizendo, o que é avivamento? O que é? Nós já vimos que necessitamos de um avivamento. Estamos passando por declínio espiritual. Nós já vimos o que não é avivamento, para não irmos pelo lado errado. Mas agora, por último, o que é avivamento? Avivamento é uma obra sobrenatural do Espírito Santo sobre os crentes. O avivamento pode ser individual e se expandindo para algo coletivo. Por isso que, em primeiro lugar, você precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Faça em mim a tua vontade. Porque a partir de você, Deus pode fazer uma obra grande no seio dessa igreja. Avivamento é uma forte convicção de pecado. Que leva ao arrependimento e a renovação do compromisso com o Senhor. Se a gente olha para as escrituras, e ao longo de toda a história da igreja, nós poderíamos citar aqui grandes avivamentos. No Antigo Testamento, eu poderia dizer para você sobre a vida de Jacó. Vocês se lembram de Jacó? Jacó era conhecido como o quê? Enganador, o suplantador. Jacó enganou o pai, enganou o irmão, enganou o sogro. Jacó tinha uma vida torta. Até o dia que ele se encontrou com Deus. E a luta foi grande. Mas Deus disse, você não será mais a partir de hoje Jacó. Mas você será chamado de Israel. E de ti sairá uma grande nação. Vá, Israel. Jacó volta para casa, revê seu pai, revê sua mãe, revê seu irmão, a quem tinha enganado anos passados. E Jacó toma uma atitude. Isso está lá em Gênesis 35. Ele reúne a sua família. E eu não sei se vocês se lembram. Jacó, quando sai da casa de Labão, levando a sua esposa amada Raquel e também Lia. Vocês se lembram que Raquel leva os ídolos de seu pai escondidos na sua cavalgadura? A primeira coisa que Jacó faz depois do seu encontro com Deus é reunir a sua família e dizer, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos. E a Bíblia diz que o terror de Deus foi sobre as cidades. Porque Jacó fez proezas e maravilhas. Avivamento tem que trazer convicção de pecado. Avivamento tem que trazer arrependimento. Não há como falar em avivamento sem que não haja convicção dos meus pecados. E o arrependimento, o que dizer de Josué, lá em Josué 24? Olha, vocês podem seguir quem vocês quiserem. Se quiserem seguir os deuses dos Amorreus, a quem os seus pais serviram lá do outro lado do rio, façam isso. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém ou não? Avivamento. Que começa em uma vida dentro de uma família e que se expande para uma nação. O que dizer do rei Josias? Eu não consigo imaginar que os serviços no templo estavam sendo feitos sem a palavra. Você consegue imaginar num culto onde o pastor Joel viesse aqui e não lesse, não explicasse essa palavra? Mas é assim que estava Judá. A Bíblia estava perdida dentro do templo. Até um dia que o Guias descobriu. E Josias promove um grande reavivamento na nação, depois de ter reencontrado o livro da lei e desafiado todo o povo a um compromisso renovado com a aliança e com Deus. O que dizer de Elias? Que lá no primeiro livro de Reis 18 confrontou os profetas de Baal? Deus respondeu com fogo do céu e levou o povo todo a um arrependimento. O que dizer de Esdras e Neemias? Leia depois lá em Esdras 9 e 10 e em Neemias 8 e 9. Onde depois deles retornarem para Jerusalém, Esdras sobe no púlpito, abre as escrituras e a Bíblia diz que a escritura foi lida diante do povo até o meio dia. Só isso. A leitura da palavra, a contrição, o reconhecimento dos pecados e o arrependimento foi o suficiente para que uma aliança do povo fosse renovada com Deus. A Bíblia diz que o povo chorou e lamentou. Quando a gente vai para o Novo Testamento, o que dizer do Pentecostes? Lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles apóstolos, onde aquelas 120 pessoas que estavam ali reunidas, viram as maravilhas de Deus sendo faladas na língua que eles eram nascidos e glorificaram a Deus. E com aquele mover de avivamento, de contrição que começa a partir de cada um deles, Pedro se levanta e prega um discurso lá em Atos 2 e 3. E a Bíblia nos diz que três mil almas se arrependem. E a palavra de Pedro nesse seu discurso era uma só, arrependei-vos e convertei-vos. O que dizer do reavivamento em Samaria em Atos 8, em Antioquia em Atos 11, em Éfedos em Atos 19, quando Paulo entra naquela cidade, prega o Evangelho, liberta uma jovem das artes mágicas e a gente vê toda a cidade se convertendo, os livros de ocultismo sendo queimados em uma cidade reavivada da fé em Deus. Não tem avivamento sem que não haja arrependimento. O que dizer dos avivamentos ao longo da história da igreja? Eu poderia dizer do reavivamento da reforma protestante? Através de John Knox, através de John Huss, através de Lutero, através de Calvino, através de Wesley, através de tantos outros nomes como George Whitefield, Jonathan Edwards, Dely Moody, Charles Spurgeon, o que dizer de Billy Graham, entre tantos outros? Embora cada um desses avivamentos tenha ocorrido em momentos específicos e os contextos nem sempre sejam semelhantes, existem certas características bíblicas que nos ajudam a discernir quando um avivamento é genuíno ou não. E eu me encaminho para o fim para te dizer, quando é que a gente sabe que um avivamento é genuíno e não falso? Primeiro, porque um avivamento começa com a pregação da palavra de Deus. Eu ouvi, amém? O avivamento começa com a pregação da palavra de Deus. Em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo? E o ouvir? A palavra de Deus. Tanto a fé salvadora vem por ouvir a palavra de Deus, como a fé que nos faz perseverar, também vem de ouvir a palavra de Deus. O fator mais determinante para garantir a boa saúde espiritual de uma igreja local é quando essa Bíblia, essa palavra é exposta aos crentes e os crentes são submetidos à mensagem das escrituras. A pregação da Bíblia, irmãos, é de vital importância para a igreja e é o fator mais determinante para garantir a boa saúde espiritual de uma igreja local, porque um avivamento genuíno começa em resposta à exposição fiel da palavra de Deus. Quando eu citei para vocês o avivamento que ocorreu a partir de Esdras e Neemias, lá em Neemias 8, versículos 2 e 3, veja o que a palavra nos diz. Neemias 8, 2 e 3. E Esdras o sacerdote trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva, desde o amanhecer, desde as seis horas até o meio-dia, perante homens, perante mulheres e perante os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E o reavivamento veio pela palavra do Senhor. Amém ou não? Nós não vamos ficar aqui hoje até a meia-noite. Mas você aguentaria ser confrontado com essa palavra? Não, pastor, a gente precisa de alguns modismos, a gente precisa mudar um pouco a nossa liturgia, a gente precisa de alguma coisinha diferente. Avivamento não vem por isso. Avivamento vem pela palavra. Amém ou não? Mas também eu quero te dizer que lá no Pentecostes ocorreu o mesmo. Após o Espírito Santo ter descido sobre os 120 discípulos reunidos, o apóstolo Pedro começou a explicar o que estava acontecendo, usa a profecia de Joel, mas na sua pregação tremenda, onde três mil almas se convertem, a única mensagem foi trazer ao conhecimento do povo, que eles haviam crucificado o Messias. Houve contrição, houve arrependimento, houve confissão de pecados. Mais de três mil pessoas se converteram. O avivamento vem pela palavra, mas o avivamento genuíno inclui arrependimento e confissão de pecados. Quando Deus aviva o seu povo através da sua palavra, Ele aviva e traz arrependimento e confissão de pecados. Eu volto mais uma vez lá para o livro de Neemias. Lembra? É a palavra que foi lida. Esdras sobe no púlpito, da alva ao meio-dia, expõe-lhes a palavra. Qual o resultado da aplicação dessa palavra? Está em Neemias 9, 1 a 3. Em Neemias 9, 1 a 3 está escrito, No dia 24 desse mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum, com sacos e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros. E puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades até de seus pais. Eu reconheço que eu sou e fiz o que eu fiz, porque começou tudo errado lá com meu pai. E não somente isso, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte, fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Avivamento que vem pela palavra, traz arrependimento e confissão de pecados. Um avivamento produz um serviço de santidade dentro da igreja local. Sabe como é que a gente mede se o avivamento é genuíno? Primeiro, vem pela confrontação com a palavra de Deus. E essa confrontação pela palavra de Deus, traz arrependimento e confissão de pecados. E consequentemente, a estes, a quem o Senhor avivou, o avivamento produz um serviço de santidade dentro da igreja local. Porque o avivamento genuíno leva as pessoas a um compromisso com a igreja local. O avivamento não me leva para fora, mas o avivamento me traz para servir desde dentro para fora. Deus determinou que a igreja é o meio pelo qual o seu reino se estende por toda a terra. Portanto, um avivamento genuíno atrairá os crentes para a igreja, para que através dela, da igreja, ele possa cumprir a sua tarefa que Deus lhes dá. Esse negócio de crente independente hoje, crente desigrejado hoje, crente que diz, não, o avivamento me trouxe discernimento e eu não preciso da igreja. Ledo, engano, porque a autoridade vem daqui para fora. É ser avivado para servir aqui, se santificar aqui e daqui ir para fora. No tempo, meus amados irmãos de Neemias, não existia igreja local. Mas vemos que o povo assumiu um compromisso com o Senhor, de andar na lei de Deus e contribuir para o serviço e para ali a reforma do templo que haveria de vir. No Pentecostes, o mesmo padrão de compromisso se repete. Como resultado da mensagem de Pedro, as três mil pessoas foram acrescentadas à igreja, mais tarde também outros cinco mil em Atos 4. E esse avivamento genuíno levou essas pessoas a terem um compromisso com a igreja local e enviarem missionários e irem eles mesmos impactar toda a sociedade. Através da igreja de Jerusalém, o Espírito Santo iniciou a extensão do reino de Deus até os confins da terra. Porque Deus realiza a sua obra no mundo através da igreja local. Eu concluo, meus irmãos, dizendo que hoje nós vimos que muitas igrejas estão tal como o tio Paulo. E quando eu digo igreja, eu estou dizendo você e eu. Muitos de nós estamos como o tio Paulo, mortos, sendo empurrados por Éricas que insistem em dizer, é assim mesmo, está tudo bem. Vimos que quando nos convertemos a Jesus, nós recebemos inúmeras promessas e aleluia pelas promessas, amém ou não? Somos salvos, somos filhos, somos propriedade peculiar e particular de Deus. Estamos seguros, ninguém nos tira das mãos de Deus e nem tampouco das mãos de Jesus. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas nós vimos que juntamente com as promessas, Deus também nos impõe obrigações, responsabilidade. E a grande responsabilidade tua, meu amado irmão, minha, é de vivermos como sal salgando e como luz brilhando. Você tem impactado, você tem impactado vidas? Através de você, vidas tem chegado ao conhecimento da verdade? Através de tua vida, pessoas tem sido impactadas? Você tem influenciado ou você está sendo influenciado? Precisamos viver um genuíno avivamento. E o avivamento nasce pela consciência da nossa miséria espiritual. O avivamento traz vida à igreja que está morta. Mas o avivamento traz impacto à sociedade. Deus quer nos usar para marcarmos a diferença na cidade de Imbuguaçu. E Deus quer te usar. Deus quer me usar. Deus quer usar essa igreja. Por isso eu termino com a fórmula do avivamento. Abra sua Bíblia na segunda de Paulo. Segunda de Paulo não, na segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas 7, 14. Que é a fórmula para você começar a viver um avivamento hoje. E quem sabe a tua vida contagiar o teu lar. A começar de você, esposo. A começar de você, esposa. A começar de você, filho. A começar de você, pai. Você pode começar a promover um avivamento no seio da tua família. E o que eu começo a pregar hoje vai se expandir. Quando a partir do próximo domingo a gente olhar para a palavra como família. E estar decidido a colocar a nossa casa em ordem. A palavra de Deus nos diz no segundo livro de Crônicas 7, 14. E se o meu povo. Tem povo de Deus aqui? Você é povo de Deus. Essa é uma das promessas. Se o meu povo. Que se chama pelo meu nome. Sabe, no dia em que eu nasci, eu carreguei no meu nome o sobrenome Barbosa. O Barbosa me identifica com o meu pai. Quando nós nascemos de novo, nós carregamos o nome de Deus. Por isso que aqui está dizendo, você é meu povo. Você carrega o meu nome. Você não é filho de qualquer um. Quando todo mundo está dizendo, está todo mundo fazendo. Você vai se lembrar do que nossa mãe dizia no passado. Você não é todo mundo. Se você é povo de Deus e carrega o nome de Deus. Você se chama pelo meu nome. Sabe qual é a fórmula para o avivamento chegar para a tua vida? Para o teu lar. Para a tua empresa. Para o teu bairro. Para a nossa igreja. E para a nossa cidade. Esse meu povo que se chama pelo meu nome. Precisa se humilhar. Humilhe-se hoje perante a potente mão de Deus. Para que a seu tempo ele te exalte. Mas não é só se humilhar. É restaurar justamente o que a decadência espiritual tem procurado tirar de nós. A oração. Mas não somente se humilhar e orar. Mas buscar a minha face. E mais ainda. Lembra? Avivamento. Necessariamente. Precisa trazer arrependimento. E o que? Confissão de pecados. Por isso. Se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus. E perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. Você quer cura para o teu lar? Você quer cura para a nossa cidade? Você quer cura para o nosso país? Você quer cura para o teu bairro? Você quer cura para a tua rua? Você quer cura para o teu ambiente de amizades? Mas se humilhe hoje perante o Senhor. Apresente-se diante dele. Humilhado. Clame a ele. Busque a face dele. Se converta hoje dos seus maus caminhos. e o Senhor promete. E o Senhor promete. Eu ouvirei. Perdoarei. E sararei. A tua terra. Aviva-nos, ó Senhor. Eis aqui o teu povo. Diante de ti. Humildes. Clamando. Aviva-nos, Senhor. Fecha seus olhos. Eu quero orar por você. E nós vamos terminar o nosso culto após a oração. Cantando o último cântico. O último cântico é um convite. A você se humilhar diante do Senhor. Você pode sair daqui do mesmo jeito como você entrou. Você pode sair daqui simplesmente igualzinho de como você entrou. E continuar tocando a tua vida como o tio Paulo. Não vai faltar gente para querer empurrar a tua cadeira. Não vai faltar gente para querer dizer para você. É isso mesmo. Continua assim. Não perdoa não. Vira as costas. Paga o mal com o mal. É assim mesmo. Para que ir para a igreja? Lá está cheio de hipócrita. Para que igreja? Vai ter gente de sobra querendo empurrar a tua cadeira de rodas. Tio Paulo. Mas hoje você pode sair daqui diferente. A partir de você a promover a mudança. Na tua terra. A tua terra começa com a tua vida. A tua terra continua dentro do seu lar. A tua terra são os teus negócios. A tua terra é a tua vizinhança. A tua terra é o teu bairro. A tua terra é a tua cidade. A tua terra é a tua nação. A tua terra é o mundo. Diga ao Senhor. Eu estou aqui. Reconheço os meus pecados. Aviva-me Senhor. Aviva-me Senhor. Eu estou hoje aqui para me derramar. Me derramar diante de ti e te dizer que eu te amo. Eu estou aqui outra vez Senhor. Mais uma vez eu estou aqui Senhor. Eu sou falho. Mas eu estou mais uma vez aqui para me derramar diante de ti. Te dizer que te amo. Ajuda-me Senhor nas minhas debilidades. Sara a minha terra. Sara a minha família. Sara o meu casamento. Sara a minha empresa. Sara a minha família. Sara a minha casa. Sara os meus vizinhos. Cura os meus parentes. Sara a minha nação. Estamos aqui Senhor. Para nos derramar diante de ti. Faça uma obra grande em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Fique em pé. Louve ao Senhor. Que essa oração saia. Do fundo do teu coração. Se derrame diante do Senhor. Clame a Ele. Arrependa-se. O meu Deus.